Fala aí pessoal, vamos ver quanto está um apartamento aqui na praia grande, na praia do Forte aqui, no canto vamos ver aqui, o primeiro aqui a gente está vendo um dormitório, 53 metros, uma vaga de garagem, é 298 mil reais. Um dormitório, uma suíte, 65 metros, área útil, 590 mil reais, fica na Vila Guilhermina, esse primeiro aqui é no canto do Forte, esse primeiro é somente um dormitório. Ah, o outro aqui, 590 mil, 65 metros quadrados, uma vaga, vamos ver esse outro aqui, dois dormitórios, uma suíte, 77 metros quadrados, uma vaga de garagem, 430 mil. O canto do Forte, vamos ver outro aqui, uma área gourmet aqui, é, dois dormitórios, duas suítes, 82 metros, uma vaga de garagem, no canto do Forte também, 480 mil reais. Do outro aqui, dois dormitórios, uma suíte, 73 metros quadrados, 570 mil reais, 73 metros, vamos ver esse aqui, outra área aqui também, um dormitório, 58 metros quadrados, uma vaga também, de garagem, no canto do Forte, 334 mil reais. Esse aqui tem uma vista panorâmica, dois dormitórios, 74 metros quadrados, uma área útil, 580 mil reais. Aí tem outro aqui, esse é caro, 3 dormitórios, 2 suítes, 131 metros quadrados, 3 vagas, 1 milhão e 100 mil reais, no canto do Forte. Aqui a gente tem outro, também, de três dormitórios, três suítes, 167 metros quadrados, duas vagas de garagem, 850 mil reais. Do de cima aqui, dois dormitórios, duas suítes, 90 metros quadrados, 690 mil reais. Bom, aí você analisa qual tipo de apartamento é mais interessante para você. Essa aqui é da Imobiliária, Plaza Imobiliária. Se você procurar pela internet, vocês vão achar aí. Abraço e até a próxima.